Nadando em águas escuras, águas passadas que cismam surgir Nos braços daquele rio me encontrei Nos braços teus me perdi Achando que era loucura Alguns momentos que saiu de mim Eu com você me desculpei, mas o perdão era pra mim Me olha nos olhos, diz que deseja sem ao menos dizer Dança comigo, é proibido Eu me afoguei Nadando em águas escuras, águas passadas que cismam surgir Nos braços daquele rio me encontrei Nos braços teus me perdi Achando que era loucura Alguns momentos que saiu de mim Eu com você me desculpei Mas o perdão era pra mim Me olha nos olhos, diz que deseja sem ao menos dizer Dança comigo, é proibido Eu me afoguei e acordei Percebi que esse sonho era meu Pois eu sei que quem sonha sou eu Quis acreditar que nadou no meu lago Mas ele é peixe de aquário Quis acreditar que nadou do meu lado Mas ele é peixe de aquário E assim a gente volta o último bloco da nossa arte de hoje com a Thaya, a Natália Cruz e com a Meire Amiroca Coisa boa Essas meninas que hoje E ó, a Natália Nossa, conheço um monte de gente da família da Natália Descobrimos aí Adora Jaci, Bobo Valeme Jesus A Júlia Cruz A Dani Ou seja, conheço quase a família toda Quase toda Já tô assim ó, sabendo de tudo quase da vida da Natália Quase tudo da vida da Natália aqui Inclusive Thaya surgiu, esse nome surgiu porque a Júlia quando era pequenininha não conseguia falar meu nome Eu ficava muito com a Tia Tani E ela chamava Thaya porque ela não sabia falar Natália E aí eu fiz um nome artístico Olha só que bacana, a responsa aí da Júlia É A Júlia que estudou com o meu sobrinho também, né? No Quasar Bacana, um beijo pra Júlia, um beijo pra Tani, pra família toda Obrigada Bobo, quantas vezes eu fui pro Tequila Como era bom, a gente até fala aqui durante algumas entrevistas, né? De como aquele espaço era fantástico ali na Avenida Desembargador João Bosco Andrade Lima na Natália Muita gente ia, altos shows, muitas bandas legais no estado de Sergipe Algumas finalizaram, cantores foram pra fora do estado de Sergipe, mas enfim, foi um momento muito bom É, foi bastante bom É bom ter esses lugares, né? Que trazem artistas de fora, mas que valorizam artistas locais, né? Alex Santana, acho que o primeiro show que eu assisti dele foi lá no Tequila Café E é um super cantor, assim, que eu admiro demais Você, você nasceu numa família, uma família legal, né? Que curte música também É, que curte música O legal que a gente falando dessa parte de família, o Isaac, seu filho, te apoia bastante Sim, ele me apoia super, inclusive no EP eu fiz uma música, compus uma música pra ele, né? Que chama Meu Grão E ele até achava que a música dele era Você é Meu, por causa da frase Mas eu falei, não, é meu grão, porque até inconscientemente ele me apoia, né? Só a presença dele, assim, na minha vida me dá uma fortaleza, assim, né? Um ponto que eu tenho de apoio e de saber que tem alguém aqui por mim, que, né? Que acredita E também tem essa troca, né? Isaac é uma criatura, assim, que parece que nasceu velha E ele é muito artista, né? Meroca mesmo sabe Ele é muito criativo, né? Ele sempre gostou de desenhar Ele agora tá numa Mulengo de Cheiroso, é ator Olha que bacana Aí o menino, você tá quase um ator, porque ele tá gravando alguns comerciais também Aí ele, mãe, quase não, eu sou um ator mirim Aí o ator, desculpa, você é profissional mesmo E, enfim, ele toca instrumentos também, toca bateria, toca percussão Que bom O pai dele também é baterista e percussionista, né? Então ele tá crescendo também, né? Tendo esse contato E eu incentivo tudo, né? Que ele quer fazer e ele acredita em tudo que eu faço Então a gente faz essa troca também Que bacana Ô Meire, é bom agora poder acompanhar o filho da Natália Outra resposta Mas ele tá fazendo um trabalho incrível, né? É a quarta, a gente tava conversando, né? No intervalo, é a quarta geração já do Mamulengo, né? Então tá Isaac e Mainá, né? Que também é filha de Arthur, né? Que é do Mamulengo Então é essa nova geração, que tão... Chegando com tudo, né? Chegando com tudo E é legal que eles têm o incentivo de vocês, né? Ah, com certeza Seu filho tem seu incentivo total Totalmente Você já tá na veia, na verdade? É, eu acredito Acho que esse menino já tá te... Tá concorrendo